Música Amigo assinante da TV Brusque, estamos voltando com o programa de Irlei Silva. Estamos recebendo aqui o nosso amigo Alberto Alexandre Montebeller. Eu penso que a grande maioria das pessoas conhece como Ali. Da Alice Bike, uma loja aqui de Brusque que comercializa bike e acessórios e também oferece uma oficina para conserto de bicicletas. O assunto justamente é esse, nós vamos falar sobre a utilização da bicicleta em Brusque, do ponto de vista de lazer, como também de mobilidade dentro de nosso município. E principalmente esse grande tema que hoje está sendo desenvolvido, que é a utilização da ciclovia, ciclofaixa, causando aí, já causou e continua causando uma grande polêmica em nossa cidade. Por isso, nós convidamos alguém que conhece de bicicleta, conhece de bike e vai falar com a gente a respeito disso. O Ali, é um prazer tê-lo aqui no programa. Obrigado, Dirlene. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto legal, que é a bicicleta que eu tanto amo, né? O pessoal vem cada vez amando mais e que vai crescer, está vindo com força total. Você acha que é possível hoje classificar o número de praticantes da pedalada aqui em Brusque, não só de lazer, mas da utilização da bike realmente como um veículo de transporte? Eu acho um pouco difícil classificar, dar números assim, né? Mas todo mundo hoje, prédios que moram em apartamento, que moram em casa, todo mundo tem uma ou duas ou três bicicletas, se não é do pai, é da mãe, ou é do filho, das crianças. Uma bicicleta ou duas, todo mundo tem em casa, né? Certo. Você tem comércio, né? Já está há quantos anos no meio? Eu já trabalho com bicicleta já há 23 anos já. Você já foi atleta de competição? Já participei, já participei de campeonatos estaduais, já participei, já fiz algumas corridas de triatlon também, né? E agora a gente está muito nessa causa, muito da mobilidade. Claro, nós organizamos passeios também e estamos fazendo agora muito nessa questão de mobilidade, ciclovia, né? Para conscientização do motorista, para respeitar o ciclista, né? Reservar um metro e meio, dar aquela segurança, cuidar do ciclista, pelo menos um metro e meio, para não assustar o ciclista, não acontecer nenhum acidente. Vamos falar então de pedalar, de pilotar a bike, né? Aqui em cima, sobre a nossa mesa de trabalho aqui, nós temos alguns itens de segurança. Aqui nós podemos chamar isso de... É a campainha. Campainha, né? Tem que segurar embaixo, tem que segurar aqui, ó. Barulhinho bem bacana. Isso, isso. Temos também aqui... Os faróis, as luzes de segurança. E você pode utilizar de várias formas, ou ligado diretamente ou não, né? Esse vai embaixo do... Esse vai no cilinho atrás e essa é a dianteira. Na dianteira. E o capacete? E o capacete também, que é importantíssimo, né? O capacete, ele eleva o status social do ciclista, né? Não só eleva o status social do ciclista, como ele também é proteção, né? Ele deixa de ser um ciclista qualquer, ele deixa de ser um bicicleteiro e passa a ser um ciclista. Ele já é mais respeitado no trânsito, né? E com as luzinhas de segurança também, né? Em vez dos carros passarem, quando o ciclista está sinalizado... Vamos supor, ele está sem sinalização. Então, o carro, ele acaba vendo o ciclista a 10 metros. E com a sinalização a 600 metros de distância, o carro já está desviando do ciclista. Então, é importante o ciclista se dar o respeito de usar o equipamento de segurança, né? E do carro também, ele respeitar o ciclista. O motorista que ele está ali, ele tem que ter em mente que o ciclista, ele está deixando o carro dele em casa para dar a vaga do estacionamento, no trânsito. Está dando a vaga do carro dele para outra pessoa que necessita do carro. Porque tem pessoas que necessitam do carro para ir trabalhar, para ir viajar. E tem pessoas que vão de bairro, centro, centro-bairro, eles não teriam necessidade de estar tirando o seu carro da garagem. E muitos não gostam, muitos preferem fazer exercício físico. Muitos preferem ter a atividade física da bicicleta, como academia, para ir para o trabalho. Então, ele está deixando o carro em casa, para essa pessoa que necessita do carro poder se deslocomover, evitando o trânsito, menos congestionamento, vai ter mais vagas de estacionamento, desde que também o motorista respeite o ciclista, dê o espaço, não tire fina. Esses são alguns dos equipamentos. Depois também tem um vestuário todo adequado também para... É, à noite também é costumo... As ciclistas têm que se acostumar a usar as roupas refletivas também. As bicicletas têm que ter o equipamento refletivo, né? E andar na mão também, né? O ciclista tem que andar na mão, não deve fazer contramão. É primordial para o ciclista andar na mão. Tudo que acontece com o ciclista, que ele está andando na contramão, a culpa é do ciclista. Então, ciclista, por favor, não faça contramão. Vamos falar das nossas ciclofaixas. Elas estão dentro do padrão brasileiro, daquilo que você já viu aí em outros lugares? Assim, a ciclovia, ela tem de vários jeitos e de vários modelos, várias larguras, em várias situações, né? Basta o povo querer se locomover de bicicleta e implantar a ciclovia. Não importa se ela tem um metro, se ela tem meio metro, se ela está no lado esquerdo da via, se ela está do lado direito da via ou se ela está no meio da estrada, né? Tem que ver a segurança, porque as pessoas têm o direito de se locomover com segurança para o trabalho. Aqui em Brusque existe uma polêmica em relação à ciclofaixa. Eu não me lembro hoje quantos quilômetros nós temos de ciclofaixa, né? Eu não sei nem se você tem conhecimento. Mas hoje já se tem muita ciclofaixa. Tem muita, nunca tivemos até então, né? Agora, de qualquer maneira, ainda há uma discussão. Por exemplo, recentemente foi instalada ciclovia na Rua Zambuja, praticamente em toda a sua extensão. E já se causou uma certa polêmica, uma resistência. Por que você acha isso? Às vezes até eu vejo resistência de gente que utiliza a própria bicicleta. É bem engraçado, né? Porque tem pessoas que utilizam a bicicleta, que pedalam para vários lugares e não sei por que motivo, hoje estão virando, estão contra a ciclovia, né? Mas, assim, a ciclovia, no primeiro momento, ela causa uma polêmica, porque muitas pessoas, elas não entendem que a ciclovia está ali, mas ela também está valorizando a nossa cidade. Ela deixa o nosso trânsito mais humano. Tem pessoas que reclamam assim, ah, poxa, estão passando a ciclovia aqui na frente da minha rua. Só que aquela ciclovia também está valorizando o imóvel da pessoa. A ciclovia, o pedaço de terra mais caro que nós temos da nossa cidade são as nossas estradas. E as nossas estradas, quanto mais bem cuidadas, quanto maiores, mais largas, tendo uma calçada, um passeio bom, arborizado, contemplado com ciclovia, isso tudo valoriza o nosso terreno, o nosso imóvel, né? Aí as pessoas falam, ah, poxa, mas agora para estacionar meu carro, para entrar na minha casa, fica ruim. É claro, porque ele construiu uma portão rente com a estrada, né? Aí passou a ciclovia, agora as pessoas vão ter que, aos poucos, se adaptar, né? Não é fácil para ninguém, né? O comércio reclama, o comércio acha que perde cliente, o comércio está equivocado, porque no espaço que tu botas um carro, tu coloca as seis bicicletas, então tem seis potenciais clientes para o comércio. O comércio lá fora tem visto que só tem ganhando, o comércio está faturando mais com ciclistas. É, outro dia eu ouvi uma reportagem sobre esse caso e tem muito comerciante em São Paulo já se aproveitando desse fato. Estão se aproveitando, sim, estão fazendo muito cafés, né? As pessoas estão, eles estão, o comerciante está fazendo, está dando descontos para quem vai ao comércio de ciclovia, né? Pela ciclovia, utilizando a bicicleta, é fácil. Hoje eu vim para cá, da entrevista, eu vim de bicicleta. Poxa, saí lá do bairro Santa Terezinha, vim até aqui. Aí eles falam assim, ah, mas não tem condição, porque o nosso clima aqui é quente. Ah, dá para andar, tem aquele horáriozinho de meio-dia que é mais quente? Poxa, hoje eu saí meio-dia de casa, estou aqui, então, né? Tem condição de utilizar a bicicleta, dá para te transportar, ir no mercado, fazer compras, dar uma entrevista, ir trabalhar. Não tem, não justifica você tirar o carro, o carro da sua garagem, quatro quilômetros e meio para ir em um lugar, né? Sempre que você pode ir de bicicleta. Se nós analisarmos assim pela observação, então nós temos hoje muito mais pessoas utilizando bicicleta como lazer, como uma prática de... No sentido de cuidar da saúde do que... A bicicleta, ela está ganhando força justamente e é no esporte, né? As pessoas estão começando agora a usar mais bicicletas importadas, bicicletas boas, bicicletas mais caras, né? E esse pessoal que usa a bicicleta mais cara, eles estão começando a usar as bicicletas também para se locomover, eles estão vendo que é viável, né? Que o carro não dá mais. O carro é primeira, segunda, tu fica dentro do carro trancado, respirando um oxigênio que é prejudicial à tua saúde, né? Então as pessoas estão vendo que na bicicleta tu tens mais... Tu vive mais, tu vê mais o sentido de viver, tu curte mais a natureza, cumprimenta as pessoas, interage com as pessoas. Então quem deixa o seu carro para ir de bicicleta só tem a ganhar. Vai guardar dinheiro, não vai ficar tão estressado, vai fazer melhor, mais, muito melhor para a saúde, vai fazer uma academia. Você já tem comércio de bike há quanto tempo? Eu já trabalho com bicicleta já vão fazer 15 anos já. 15 anos. Além da questão econômica, de uns tempos para cá ter melhorado, mas quando é que você percebeu que... Porque hoje já tem bastante gente que vende bike aqui em Brusque, que trabalha com acessórios, né? Quando é que você percebeu que o número de pessoas que utilizam bike começou a crescer? Com relação à bicicleta nós sempre viemos amargando, porque sempre foi... O estímulo foi sempre dado para carro, 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 as pessoas... A economia do Brasil foi voltada com as vendas de carro, então isso já está mudando já. Para ter um carro hoje está difícil. Então as pessoas estão vendo que agora com alta de gasolina, não está mais tão fácil financiar um carro. Então as pessoas estão vendo que a bicicleta vai vindo aumentando, né? Cada vez mais vem aumentando e vai aumentar. Vai ficar difícil ter carro, vai ficar difícil você sair de casa e estacionar no centro para ir ao comércio. Eles falam, ah, tem que botar estacionamento, daqui a pouquinho todos os estacionamentos vão estar ocupados, tu não vai conseguir chegar. Aí tu vai num comércio, tem que deixar o carro lá longe. Muito bem, eu estou conversando com o Ali, o Alberto Alexandre Muntibera, o Ali como é conhecido aí por todos. Nós vamos fazer um intervalo comercial e após o intervalo nós voltaremos aí para continuar o nosso assunto sobre bike. Muito bem, estamos de volta com o programa de Irley Silva, conversando aqui com o Ali, nosso amigo da Alis Bike, que tem uma loja aqui no bairro Santa Rita, ali pertinho do Barateiro. Vamos falar, e estamos conversando sobre a utilização da bicicleta, da bike, como meio de transporte e também como lazer, como forma de se manter em condições de saúde. Aliás, eu, com todos os médicos que eu tenho conversado, e quando você fala que é ciclista, que gosta de praticar o ciclismo, todos já ficam felizes, porque realmente é uma maneira bacana de, além de cuidar dessa questão do trânsito na cidade, de diminuir o número de carros rodando nas nossas vias, também é uma forma de cuidar da saúde. Eu acho que muita gente pratica esse tipo de lazer como uma forma de se cuidar, né, o Ali? Exatamente, né, cada vez mais os médicos orientam, a minha opinião é que não existe academia melhor do que a bicicleta, a bicicleta tu não tens horário para entrar, tu não tens horário para sair, e só que andar de bicicleta, o que eu queria fazer para as pessoas entenderem, andar de bicicleta não é tão fácil quanto as pessoas imaginam, andar de bicicleta requer uma certa perícia. Então, regulagem do cilin, saber trocar as marchas, o uso do freio, saber se comportar no trânsito, né, então requer uma certa perícia. Para te pegar a bicicleta e dar uma volta na tua quadra, qualquer um consegue, né, mas para te pegar a tua bicicleta, ah, vai sair lá da Rita Santa Terezinha, ou 1º de Maio, para o centro, bairro centro, para chegar sem estar suado, a pessoa requer uma certa perícia no uso do equipamento, né, a bicicleta hoje é uma bicicleta moderna, né, ela evoluiu muito, eu comparo muito as bicicletas com o computador, a cada seis meses tu tem uma tecnologia nova, a bicicleta não é diferente, eu compro uma bicicleta hoje moderna, daqui a seis meses ela já tem uma outra melhor, então as pessoas têm que aprender a usar as bicicletas, as pessoas têm que começarem a usar, aprender o código de trânsito, a se comportar no trânsito, usar o equipamento, usar as marchas, usar o equipamento de segurança, capacete, não furar sinal, não fazer contramão, então é complexo, é difícil, é, eu vejo muita gente hoje andando ali com o selinho embaixo, aí reclama que a bicicleta é pesada, mas também não faz revisão, as pessoas costumam fazer, ah, cada seis meses fazer uma revisão no carro, mas a bicicleta ele passa ali, dois, três anos nunca faz, a bicicleta também, a cada seis meses tem que fazer revisão, não adianta reclamar que a bicicleta é pesada, que o freio não funciona, que as marchas não vão, que chega no serviço todo suado, a corrente cai, então, para aprender a usar o equipamento, tem que saber usar a bicicleta, tem que procurar um profissional, orientar, trocar as marchas, a altura do selinho, se comportar no trânsito, é complexo, né? Então, vamos dar umas dicas aqui, para quem sabe pedalar, porque é aquela história, né? Eu acho que todo mundo aprendeu a pedalar, todo mundo aprendeu a andar de bicicleta. Andar de bicicleta é fácil, né? Agora, vamos dar umas dicas aqui, então, para quem tem, ou quem até quer comprar uma bicicleta. Por exemplo, eu tenho duas na minha casa, eu possuo duas bicicletas, né? Todas duas com 21 marchas. Explica a utilização da marcha. As marchas com 5 marchas, 21, 10 marchas, 30 marchas, 11 marchas, como já estão saindo, 27, 29 marchas, a tua pedalada, para ela ser agradável, ela tem a ver com o teu passo da pedalada. Tu não pode estar pedalando muito rápido, e não pode estar pedalando muito devagar, e dando muita força. Para pedalar, tem que ser um negócio gostoso, agradável, né? Então, para isso que as bicicletas têm marcha, para te ultrapassar um obstáculo mais fácil. Quando tu estás andando no plano, estás andando numa marcha, numa pedalada legal. Ah, vai subir um morrinho, bota uma marchinha mais leve, ultrapassa o morro. Quando vai descer, joga uma marchinha mais pesada, né? Outra coisa, assim, também, quando nós estamos andando na ciclovia, né? Uma coisa que o ciclista faz muito errado. Eles andam em três ciclistas, um do lado do outro da ciclovia. Assim, não tem condição, né? Porque o cara acaba andando na ciclovia pela contramão, porque na ciclovia também tem contramão. O ciclista, ele tem que andar pelo lado direito da ciclovia e em fila única, em fila indiana, né? Então, assim, tu encontra três ciclistas, aí ciclista andando dentro da ciclovia na contramão, né? E outra coisa, também, a ciclovia, ela não é para andar, não é usada para o ciclista em treinamento, ela é usada para a mobilidade. Então, aquele ciclista que está andando, ele não pode andar acima de 25 por hora em cima de uma ciclovia. O ciclista tem que andar mais tranquilo a 20, 25 por hora, né? Acima disso, ele está botando em risco a vida de pedestres, porque a ciclovia, ela também pode ser compartilhada com os pedestres, né? Ah, o pedestre, ele está andando ali na ciclovia, mas o ciclista, ele tem que ter uma campainha, né? Vamos tentar aqui, ó. Então, a partir do momento que o ciclista, ele está vindo, tem um pedestre em cima da ciclovia, ele dá um toquezinho na sinetinha, o pedestre nem olha para trás, ele simplesmente sai da frente e o ciclista segue seu caminho sem ter nenhum estresse, né? Como está acontecendo aí, como também o pedestre também, eles andam em quatro, um do lado do outro também, também não tem condição, né? Tu está usando o passeio ali na beira-rio à noite, como todo mundo gosta, né? Fica andando quatro um do lado do outro, quatro ciclistas, não tem. A ciclovia, ela é para usar, para andar em fila indiana, na sua mão, o passeio é para usar para o pedestre, o pedestre pode compartilhar a ciclovia, desde que também ele respeite que ali é o lugar do ciclista, e o ciclista também, por sua vez, pode usar o passeio, desde que ele saiba que tudo que acontece de errado ali no passeio, que é do pedestre, a culpa é do ciclista. Então, assim, a ordem é compartilhar, né? Pode compartilhar uma calçada, pode ser compartilhada com o ciclista, né? desde que o ciclista saiba que ali ele está colocando, ele está errado e tudo que acontecia com o pé dele. Porque fala assim, ah, mas ciclista não pode andar na contramão, que eu falei agora, por favor, ciclistas, não façam contramão, só que nós temos ruas que são de mão única. Então, nesse caso, o ciclista é obrigado a andar na contramão, né? A lei fala, o ciclista tem que andar na mão, no lado direito da pista, mas nem sempre o ciclista tem essa condição, né? Aí fala, ah, o ciclista tem a obrigatoriedade de andar na ciclovia. Sim, ele tem a obrigatoriedade de andar na ciclovia, só que tem horas que a ciclovia tem água na pista, tem horas que a ciclovia ela está escorregadia, tem vezes que tem entulho na ciclovia. Então, a gente tem que moderar, né? Compartilhar os espaços. E aquele que gosta de mais velocidade na bike? Aquele que gosta de mais velocidade da bike, que ele pode usar ciclovia para se locomover até o seu local de treino, o pessoal gosta muito de ir para Guabiruba, gosta de ir muito para Antônio Raio, então ele usa ciclovia moderadamente, né? Ele não vai usar bicicleta ali a 30 por hora, a 35, né? Então, se ele quer usar, se ele quer andar nessa velocidade, ele tem que usar a pista de rodagem, ele tem que fazer parte do trânsito. Aí ele vai acompanhar junto com os carros. Com relação à postura de pedalar, no caso, você falou aí do cilinho. A postura, né? É, de você sentar no cilinho. Eu já vi casos aí de gente que deixa o cilinho muito baixo, outros já deixa muito alto, enfim. Existe uma regra em relação à altura da pessoa? Sim, isso tudo, é claro, é feito um bike fit, é uma coisa mais especializada, mas falando a grosso modo, o ciclista, ele não pode andar com o joelho dobrado, né? A gente vê com as pessoas ali, pessoas altas, andando com o cilinho embaixo, não tem condição dele ter uma boa ciclística dele, tá reclamando que a bike tá pesada, não é assim, né? A pessoa alta tem que andar com o joelho esticado, levemente flexionado, porque tu também não podes ir para estender teu joelho. Tu tens que andar com ele levemente flexionado para não ir para estender o... É tudo, é tudo, são dicas que nós damos sempre quando é vendida uma bicicleta, a gente explica, trocar as marchas, usar o cilinho da postura certa, freios, é complexo. Com relação a bike, né? Hoje já temos aí bike com o aro 26, aro 29, muito bom, o aro 27,5, aro 27,5, né? É assim, ó... Qual é o mais indicado? São todos bons, são todos muito bons, cada um tem a sua indicação, né? Agora o 29 é maravilhoso, a bicicleta é bonita, a roda realmente rende mais, o cara que está com uma 26 para andar no plano, no lado de uma bicicleta, aro 29, é complicado, eu sei porque eu uso 26 ainda, né? Mas a 26, ela é muito boa na subida de morro, escalada, em lugares muito técnicos, a 29, ela é muito boa em plano, para descer, então, como a bicicleta, ela é complexa, você tem que ter a bicicleta adequada para cada terreno que você usa, se você vai usar para mobilidade, você usa uma bicicleta, se você vai usar para rendimento, você usa outra, se você tem uma criança, e a bicicleta é muito democrática, porque às vezes tem uma pessoa que tem uma deficiência física, uma perna mais curta, um problema na coluna, são várias deficiências que a pessoa que gosta de bicicleta, que quer andar de bicicleta, ela consegue, né? Ajeita um pé de vela, ajeita um selim, levanta um guidão, baixa um guidão, né? Então, é possível, mas assim, voltando, o que é melhor? 26, 27,5, 29, depende muito do tipo de ciclista, onde ele quer andar, eu gosto muito da 26, e gosto também de usar com suspensão traseira, e é uma bicicleta que é mais gostosa para andar, e ela perde um pouco de rendimento, né? A outra já, ela é maior, ela anda mais, ela é mais dura, então, ganha aqui, perde ali, né? Assim, o importante é andar com a bicicleta, conhecer o equipamento que você usa. Qual é que vende mais? Agora, a procura é a 29, né? A procura é a 29, então, a 29... A 29... Só que a 29, me desculpe, ela não serve muito bem para uma pessoa de baixa estatura, Principalmente, para a mulher, já é indicada uma 27,5, né? Porque a roda é maior, automaticamente, você tem que fazer uma força maior para movimentar. Inclusive, os freios da bicicleta 29, os freios a disco, são freios maiores, porque ela é uma bicicleta que ela é mais difícil para parar, como ela é mais difícil para você também manter ela em movimento, só que depois que ela embala, não tem quem se segura, né? É muito bom. Então, hoje, no comércio, há uma procura maior pela 29? Hoje, a procura maior é pela 29, mas quem tem 26 também, não se preocupe, que também... Agora, em matéria de transporte, a 26 ainda é melhor, Isso que é o meu caso, né? Porque eu transporto muito bicicleta atrás do carro, eu tenho transbike, e a 29, eu transporto as 29, eu tenho muita dificuldade, então, eu gosto de levar a bike para o sítio, eu gosto de levar a bike para a praia, onde eu vou, e eu gosto de levar a bicicleta. E a 29, às vezes, ela me atrapalha um pouquinho, e a 26, ela encaixa mais fácil, né? Então, a gente tira, bota, então, ganha aqui, perde ali, né? Todas elas são boas. Muito bem, estou conversando aqui com o Ali, nós vamos a mais um intervalo comercial, e voltamos, dentro de instantes, com o último bloco, aqui do programa de Irley Silva, o nosso Estúdio Mais, na TV Brusque. Esse é o terceiro bloco do programa de Irley Silva, o nosso Estúdio Mais, recebendo hoje aqui um especialista em bike, o nosso amigo, o Ali, da Alis Bike, que fica ali no bairro Santa Rita. Aqui em Brusque, criou-se um fórum das bicicletas, e também nós temos aí muitos grupos, pessoas que pedalam na terça, gente que pedala na quarta, gente que tem grupo que pedala na quinta, é uma coisa que se desenvolveu bacana aqui na cidade. Exatamente, eu vou falar a princípio do fórum da bicicleta, o fórum da bicicleta, ele foi criado justamente para o pessoal poder opinar, assim, ó, aqui dá ciclovia, aqui não dá, avisar, ó, a ciclovia ali tem degrau, a ciclovia, não adianta ter ciclovia, para buscar uma solução para a ciclovia, a ciclovia foi implantada e tem seus problemas, né, não vou falar aqui agora, porque se eu falar eu vou enumerar muitos problemas, mas ela está ali, foi criado o fórum justamente para arrumar esses problemas que estão na ciclovia. Qual o maior problema das ciclovias na produção hoje? hoje eu vejo o acesso na ciclovia, você está se pedalando, você não tem como entrar na ciclovia, porque você tem um degrau de 30, 40 centímetros, não tem condição de uma pessoa idosa estar andando de bicicleta ali, aí o motorista está reclamando, buzinando para ela, porque tem ciclovia, aí a pessoa idosa tem que parar a bicicleta, subir uma roda, subir a outra, embarcar na bicicleta de volta e seguir seu caminho, é complicado, né? É o caso ali próximo da ponte estalhada, ali entre a ponte estalhada e a rivela. A beira rio toda, ali do lado, a beira rio toda, não tem acesso, não tem uma rampa de acesso, tem degrau na ciclovia, tem árvores, mas tudo bem. Então, falando do fórum, e outra coisa legal que nós temos também, é um grupo de pedal feminino, nós temos aqui em Brusque um grupo de pedal feminino, elas e as magrelas, muito bonito, hoje elas devem estar em 60 ciclistas, elas fazem três pedais durante a semana, que é um pedal mais fraco para as iniciantes, que é na segunda-feira, um pedal mais forte, que se não me engano é na quarta-feira, e final de semana, domingo, elas também se reúnem para fazer um pedal, né? Então, assim, está crescendo, as mulheres estão se encontrando na bike, elas estão vendo que a bicicleta emagrece, que a bicicleta faz bem, a bicicleta faz muito bem para os ossos, ela previne doença de osteoporose, e as mulheres estão se descobrindo nesse mundo, elas estão amando a bicicleta, é uma academia, é a melhor academia que existe, né? Interessante que eu tenho alguns amigos que fazem esse trajeto brusque até Itapema Meia Praia, pela Antônio Raio, e pela BR-101, né? Foi feito também um passeio ciclístico, quando foi feita a licitação para colocar, para duplicar a Antônio Raio, né? Porque, poxa, pensa num presente que seria para a brusca, a nossa cidade, interligar por ciclovias até a praia, né? Isso seria um baita do presente aí para a população, né? Que eu não sei como é que está o andamento, uma hora diz que vai ser, outra hora diz que parece que não vai ser, né? Mas o movimento houve? O movimento houve, tanto de brusque, ciclistas de brusque, quanto os ciclistas de Itajaí, né? Foi feito um encontro na... Deve ter reunido, assim, uns 200 ciclistas com faixas, cartazes, teve a imprensa divulgando também, né? Foi feito um... Qual a dica de segurança que você oferece para quem pretende pegar uma BR? Para quem vai pela Antônio Raio ou vai pela BR-101? É não andar, não pedalar à noite nesses locais, né? Procurar sempre de manhã, cedo, andar no acostamento sempre que possível, porque nosso acostamento também, a gente como ciclista sabe que tem pedras, buracos, muito ferro que pode furar o pneu, né? Acontece muito, a gente vê muito ciclista parado na BR por causa de pneu furado, né? Mas é primordial. Hoje o ciclista que já vai pela BR já usa capacete, né? Mas o perigoso é à noite, né? Então treinar de manhã cedo, que é o melhor horário. Mas tem gente que se aventura. Se aventura, mas é complicado, né? Mesmo com o sinal, é porque ali é uma via muito rápida, né? Então a velocidade ali, o ciclista muitas vezes aparece do nada, né? Ainda continuando sobre os grupos, nós temos muitos grupos. Sobre os grupos, então, é assim, eu agora falando de grupos de pedal masculino, nós devemos ter uns 20 grupos de ciclistas que fazem camisa, que bordam a camisa, que têm nomes, assim, que se arrumam, eles se combinam em 10, 12 e saem para pedalar. Então não tem dia da semana, não tem horário, é de manhã, de madrugada, à noite, à tarde, no sol do meio-dia. Hoje o tempo, todas as pessoas estão pedalando, né? Em relação, agora nós estamos passando do, já saímos do verão, entramos no outono, né? As pessoas também, porque eu penso que para pedalar para o lazer é mais à noite, depois do expediente de trabalho, certo? Como é que é nessa época do ano, outono e inverno? Também temos um grande número de pessoas pedalando também? A minha opinião é que é a melhor época, né? Essa aqui, então, se no verão, que estava quente, que a pessoa, ah, não dá para pedalar, porque meio-dia o sol não dá e já estão pedalando sim. Então agora que as nossas manhãs estão vindo mais frescas e tu consegue pedalar na parte da tarde, então vai dificultar realmente um pouco quando chegar no inverno que vier o período de chuvas, inverno e chuva, ali a bicicleta dá uma baixada, ainda mais quem é ciclista que gosta, que tem como academia de saúde, que quer manter o seu condicionamento, faça chuva, faça sol, vai estar pedalando. Existe roupa especial para o inverno? Sim, existem segundas, são chamadas segundas peles que tu bota por baixo da roupa e esse material ele vai absorvendo o suor e vai expelindo. então o ciclista ele vai estar suando, vai estar vai estar suando, o material vai estar absorvendo o suor e vai estar expelindo de modo que ele fique sempre seco, né? As jaquetas, a bicicleta também ela é muito democrática, é um esporte que eu acho muito interessante porque ele é um esporte que tu consegue estar pedalando, tomando uma água, se hidratando, o ciclista leva uma comida no bolso traseiro, então sai de manhã, toma um cafezinho, pedala 40 minutos, bota a mão no bolso, tira uma barrinha de cereal, come uma barrinha de cereal, toma uma água, não tem nenhum esporte que tenha essa, é difícil tu ter um esporte que tu consegue estar em movimento, tu consegue estar pedalando, tu estás te hidratando, tu estás se alimentando com barrinhas de cereal. Você trouxe aqui uma, um, modal, desafio modal do ano de 2014, o que que é isso? A prefeitura em 4 de agosto do ano passado, eles lançaram o desafio modal para ver a viabilidade da bicicleta e dos outros modais, não só a bicicleta, mas como o ônibus, a moto, o carro e o pedestre, foi feito um estudo, eles pegaram dali do terminal 4,5 km para cada lado da cidade, para o Guarani, 1º de Maio, São Pedro, Azambuja, Maluche, e foi constatado que tanto a moto e a bicicleta elas chegam juntos ou primeiro que o carro, sair de bicicleta e sair de carro vocês vão chegar juntos, sendo que o cidadão do carro ele vai estar ali queimando gasolina e o cidadão da bicicleta vai estar queimando gordura, vai estar respirando um ar muito mais puro do que a pessoa que está dentro do carro respirando um ar impróprio e também foi feito custos segundo um cálculo foi feito um cálculo internacional o Greenhouse que para tirar o teu carro da garagem para se locomover 4,5 km o custo a depreciação do teu veículo é 11,50 então cada vez que tu tira teu carro para ir para o bairro centro tu estás gastando 11,50 então aí e fora emissão de gases quanto que bicicleta tu vai bairro centro não gasta nada não polui economia torna o nosso trânsito melhor torna o nosso trânsito mais humano em relação hoje ao custo da bicicleta você falou que já tem pessoas que procuram bicicletas de um nível mais elevado com um material até mais leve quanto mais leve mais caro me parece uma bicicleta mas hoje tem preço para todo tipo de bolso tem preço para todo tipo de bolso tem para aquela pessoa que quer usar a bicicleta por um curto período de tempo só para ir trabalhar que ele vai lá e compra uma bicicleta de 350 reais uma bicicleta boa e mais simples e tem aquele cara que tem a bicicleta como hobby eu não uso tanto a bicicleta mas eu gosto de ter uma bicicleta legal uma bicicleta massa que eu gosto de estar lá limpando tem um equipamento afinado vai lá regula desmonta monta limpa que aquele que tem amor pela bicicleta como hobby eu não vou pedalar até Nova Trento eu não vou pedalar até Itajaí mas eu gosto de ter uma bicicleta legal eu gosto de ter uma bicicleta ali com equipamento XTR com uma RockShock com suspensão traseira suspensão a ar falando em valores tem uma bicicleta de 10 mil reais tem uma bicicleta de 15 porque hoje uma bicicleta para um atleta profissional ela não sai menos de 15 mil reais então tu tendo uma bicicleta de 5 mil reais em casa tens uma bicicleta boa uma bicicleta que vai durar 10 anos para ti mas tu também consegue te locomover facilmente pela cidade com uma bicicleta de 350 500 reais até mais baratas mas para ti não pegar um produto muito barato porque bicicleta ela é 3 em 1 ela é esporte lazer e sociável esporte lazer e academia então não tem como tu ter um equipamento sofisticado 3 em 1 esporte lazer e academia num valor de abaixo de 500 reais uma bicicleta para caminhadas longas digamos uma bicicleta que você queira fazer pedaladas longas não aqui dentro da cidade mas quem gosta por exemplo de sair vai para a praia tem gente que vai até Florianópolis de Brusca Florianópolis essa tem que ser uma bicicleta muito mais digamos assim sofisticada eu posso dizer que sim é claro que se a pessoa quiser ir com uma bicicleta barra circular até a praia ela vai se ela conhecer eu falo assim eu tenho que conhecer o teu equipamento é claro que se tu pegar uma bike de 5 mil reais tu vai muito mais rápido muito mais tranquilamente com uma bicicleta melhor pode fazer um percurso mais longo é o que eu eu quero dizer ah mas eu tenho uma bicicleta simples vai ter um pedal lá para Nova Trento eu consigo ir consegue do teu ritmo do teu jeito consegue ir mas uma bicicleta boa hoje para te ter em casa é mil e quinhentos reais tu já compra um produtozinho que dá para te usar para ir trabalhar para te ir para Itajaí para te ir até Nova Trento para ir para Guabiruba que tem o Santo Antônio o São José o Paulo Kohler são morros que os ciclistas adoram que frequentemente tem ciclistas indo para lá voltando a dicas de pedalar vamos lá uma bicicleta de 21 marchas ela tem 3 na frente 7 atrás são multiplicado porque cada uma cada uma engrenagem que tu tem na frente ela multiplica com as 7 atrás então e hoje eles estão usando uma engrenagem na frente com 10 atrás então é uma bike com 10 marchas então tu tens uma bicicleta de 5 mil reais com 10 marchas né aí se tu botar duas engrenagens na frente então tu passa a ter uma bike com 20 marchas então aí eu volto a falar do negócio do equipamento de tu saber o equipamento que tu está usando para que tu vai usar tanta marcha que dentro dentro da cidade tu pode usar uma bicicleta com uma marcha só pode usar com 3 com 5 com 10 né mas o que a gente tem que associar é isso ali né que cada engrenagem na frente multiplica com as de trás mas por exemplo as 3 engrenagens da frente né isso depende muito do ciclista do como ele se sente melhor ou existe uma técnica para a utilização da marcha 1, 2 e 3 eu posso dizer assim que depende da tua velocidade né se tu estás andando devagarzinho tu vai botar uma marcha bem levinha principalmente para subir morro que tu tem que subir morro daí tem que botar pequenininha na frente né aí tu vai ter um giro maior e a bicicleta vai subir levinho é a pequenininha na frente e atrás qual atrás tem que ser a grande atrás inverte né mas tem determinado de bicicleta que vem no manual que você não pode jogar por exemplo a pequena com a 6 ou a 7 é tu não podes usar as marchas extremas assim né atravessar muito que esse é um assunto bem complexo né para explicar melhor isso eu teria que estar com o equipamento e mostrando ó essa marcha aqui é uma marcha que ela estica demais a corrente ela vai forçar vai diminuir a vida útil do teu equipamento já tem marchas que tu usa que aumenta a vida útil do teu equipamento se tu pegar se tu pegar o manual da Shimano ele vai dizer assim ó a Shimano diz que tu pode usar qualquer marcha com qualquer uma claro tu pode pegar tua bicicleta tu pode usar qualquer marcha com qualquer uma mas só que tem um jeito que tu anda para ele aumentar a vida útil do teu equipamento né então assim não usar as marchas extremas botar pequenininha com a pequenininha ou a grande com a grande com a grande é um assunto bem complexo né que requer tempo que eu faz nós fizemos treinamento com as pessoas né um treinamento desse para geralmente eu costumo levar uma hora e meia com o cliente né para explicar para explicar o modo certo de usar as marchas porque eu volto a dizer andar de bike é complexo qualquer um pega a bicicleta e dá uma volta na quadra qualquer bicicleta mas para essa pessoa pegar a bicicleta bairro centro sem chegar as baforidas sem chegar cansado suado sem cair a corrente né daí ele já vai requer já vai requerer uma perícia a pessoa tem que conhecer o equipamento tu tem que conhecer a tua bicicleta e para finalizar assim contigo Ali é a utilização da bike nós já mostramos aqui alguns equipamentos de segurança que é o capacete o farol é como é que a gente vai chamar isso aqui a campainha a campainha mais o a luz de traseira né e tem também os equipamentos para transporte de bicicleta é para transportar a bicicleta também é complexo né porque a maioria dos transbikes eles tapam a placa né até então era assim eu posso dizer que era estimulado o uso da bicicleta e a polícia não estava tanto em cima era tolerável eles toleravam porque eles estavam incentivando o uso da bicicleta agora já mudou um pouquinho agora já já a pessoa está transportando muito bicicleta em casa dentro da cidade para fora da cidade então o correto é tu usar a bicicleta em cima do teto do carro ou quando for transportar a bicicleta atrás do carro não tampar a placa e os sinais de freio e os sinais de seta esquerda e direita muito bem eu quero agradecer aqui o Ali viu Ali pela tua eu que agradeço a oportunidade certamente aqui se falou e pode se falar muito mais ainda em relação a utilização da bicicleta como meio de transporte como meio de lazer como uma forma de buscar saúde né e a gente vai sempre procurar estimular isso voltamos num próximo programa aqui na TV Brusque com mais um assunto de interesse da nossa comunidade um grande abraço e até lá tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri